O combate à exploração sexual, à violência contra crianças e adolescentes e as mulheres ganham reforço na região do Marajó, no estado do Pará, onde estão municípios que apresentam um dos menores índices de desenvolvimento humano do país. Localizada ao norte do estado do Pará, a ilha do Marajó é a maior ilha cercada por rio e mar em todo o mundo. Banhada pelo Oceano Atlântico e pelos rios Amazonas, Pará e pela Baía do Marajó, a ilha concentra municípios que apresentam um dos menores índices de desenvolvimento humano do país. O programa Abraça o Marajó, lançado em cerimônia no Palácio do Planalto, vai reunir ações humanitárias e uma articulação entre o governo federal e os governos municipais. Para quem não se lembra, o Marajó ficou mundialmente famoso pelo abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes, que ainda hoje, infelizmente, sobem nos barcos para trocarem seus corpos frágeis por comida por centavos, por um litro de óleo por combustível de embarcações. Hoje, damos o primeiro passo para acabar com isso de verdade. As ações do programa vão começar no município de Melgaço, que tem 26 mil habitantes e o pior índice de desenvolvimento humano do país. Com o lançamento do programa Abraça o Marajó, 15 instituições do governo federal, públicas e privadas vão se unir no combate à violência e também para o desenvolvimento econômico e social da região. O Marajó, vamos adotá-lo, o Adama já adotou e nós vamos adotá-lo no que for possível para o governo, para integrar cada vez mais você e a sociedade. A dona Luciléia diz que a exploração sexual e infantil na região é conhecida e que é preciso ensinar aos jovens a importância de denunciar esse tipo de crime. Exploração sexual, gente, é crime e ninguém, ninguém gosta de ver seus filhos passando por essa situação, isso é muito difícil aqui no Marajó, é muito difícil. Então vamos lá, vamos abraçar esse projeto para que venha para cá, realmente olhe para aqui, aqui para a gente, aqui do Marajó, para que olhe para as famílias, para essas crianças, para esses jovens que estão sendo explorados. Abrace o Marajó. Agora, vamos lá, vamos lá.